Fomos felizes, e felizes fomos, e se já não somos, meu amor Não se preocupe não, aperte a minha mão, até a luz sumir, em meio a escuridão, você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim, um cheiro do lado da cama, seu posto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu peito, vejo no lado sua pele, tatuo contendo seu gosto Não sigo mapas, desejo, segredo e contato, quero o brilho importante, desses capos de vidro Palavras no corpo, respostas ao vento, você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos, esquecer a dor Poucos versos são precisos Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu 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 Nos teclados Lima